Olá pessoal, estamos chegando ao fim de 2023, hora de avaliar o que foi feito ao longo do ano e planejar 2024. E como tradicionalmente acontece, fim de ano é o momento de conversarmos com os gestores da universidade. E nosso bate-papo de hoje é com o professor Rafael Rem, reitor da Unisc. Professor, seja bem-vindo à Unisc TV e eu começo lhe perguntando qual avaliação é possível ser feita de 2023 da universidade. Perfeito, primeiro muito obrigado pela oportunidade de levar informações da nossa universidade para toda a comunidade acadêmica. Bom, como tudo na vida tem altos e baixos, mas eu acredito e tenho convicção disso que o balanço do ano de 2023 foi muito positivo. Tivemos algumas questões muito importantes do ano, como por exemplo o aniversário de 30 anos de universidade. Vários eventos ocorreram ao longo de 2023 para comemorar. Também, e faz essa camisa que eu estou usando aqui, o recredenciamento realizado pelo MEC, que é uma avaliação realizada pelo MEC. Nós mantivemos a nota 5, já tínhamos 5 e mantivemos, que é a nota máxima do Ministério da Educação. Então, se olharmos tudo o que ocorreu ao longo do ano, há algumas questões que não são boas, são chatas, mas o balanço é muito positivo. Nós estamos agora virando 2024, dia 17, completa um ano da inauguração da Central Analítica, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Que avaliação que dá para fazer desse investimento na universidade? Perfeito. Nós já falamos em vários momentos que, pela atual situação da educação superior no Brasil, nós temos que buscar outras fontes de receita. A Central Analítica, que já tem quase 20 anos aqui em Santa Cruz do Sul, é uma das maiores da América Latina em análise de solos. E boa parte do solo que nós analisamos aqui, vinha da região central do Brasil. Por isso que a estratégia foi colocar em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Nós tivemos um crescimento esse ano, no total, somando as amostras aqui de Santa Cruz e as amostras lá de Primavera, um crescimento de 25% no número de amostras. Mas, considerando um crescimento PIB brasileiro muito baixo, o negócio crescer 25% é muito promissor. E no primeiro ano, agora que nós vamos começar a prospectar clientes. Porque o que nós fizemos lá é atender os clientes que antes enviavam as amostras aqui para Santa Cruz e agora, pela proximidade, fica muito mais fácil logisticamente. Mas, no primeiro ano, crescer 25% é muito promissor. Professor, em julho foi realizado o evento Movimento pela Educação, que debateu melhorias para esta área no Estado. Todos sabem que são muitas as demandas, né? Houve algum avanço sobre esse tema durante o ano e quais as perspectivas para 2024? Perfeito. Aqui eu preciso colocar um pouco a minha angústia, a insatisfação com todo o movimento que foi feito. A Assembleia Legislativa do Estado, acompanhando que o governador reeleito, Eduardo Leite, que colocou como a educação o principal item de pauta, nós tínhamos uma esperança muito grande que várias questões relacionadas ao comum e às universidades comunitárias iriam avançar. Surgiu na Assembleia dois movimentos de audiências públicas que foram realizadas no Estado. Um pelo proponente deputado Rafael Braga, inclusive ocorreu aqui em Santa Cruz do Sul uma audiência pública na Unisc. E o objetivo dessas audiências públicas era entender um pouco mais as universidades comunitárias. Paralelo a isso, o presidente da Assembleia, o deputado Zanquin, também fez um grande movimento pela educação, e não só a educação superior, com escutas em várias audiências públicas, também em Santa Cruz, que ocorreu na Câmara de Vereadores. Então, a escuta foi muito qualificada e nós tínhamos uma esperança muito grande, e, sobretudo, relembrando que existe na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul o artigo 201 que determina que 0,5% da receita líquida com impostos próprios deve ser repassado para o ERCS, que sempre vem ocorrendo, e também para bolsas nas universidades comunitárias. Então, não é dinheiro que vem para as universidades comunitárias. É uma forma de acesso para os alunos nessas regiões onde há essas universidades. E havia uma esperança muito grande que fosse colocado no orçamento de 2024. E, quando o orçamento foi para a Assembleia em outubro, nós percebemos que isso não estava lá. Fizemos um novo grande movimento com os 14 reitores do Comung, visitamos vários deputados na Assembleia, acreditávamos que seria votado e também não aconteceu. Então, esse artigo 201 não irá para o ano de 2024, e isso que nos gera uma surpresa muito grande, porque um governador que diz que a educação está em principal ponto de pauta e não cumpre a Constituição do Estado, essa é a desmotivação no final do ano. Vamos virar o ano e vamos continuar pressionando a Assembleia, porque nós acreditamos que, no mínimo, a Constituição do Estado tenha que ser cumprida. Eu vou aprofundar um pouquinho, mas o quanto é importante também para as licenciaturas, essa busca, esse investimento? Perfeito. As licenciaturas, Nelson, agora, nos últimos dias, foi liberado um edital, que é um chamado Programa Professor do Futuro, ou Professor do Amanhã, eu sempre troco a última palavra. São mil bolsas de estudos para os alunos estudarem nas licenciaturas, mais uma ajuda de custo de R$ 800. Qual é o problema? Ele saiu na semana passada, muito próximo ao final do ano, e as universidades têm que se inscrever no edital até o dia 15 de janeiro. É um período de férias, é um período de recesso, e o edital exige que os PPCs, os projetos pedagógicos dos cursos, tenham que ser alterados. Então, é uma complexidade muito grande, todas as universidades estão neste momento, inclusive nós, estudando, se nós vamos entrar ou não. Além disso, não são todas as licenciaturas, são algumas. Para a nossa região é matemática, letras portuguesas, geografia, história e biologia. E eles restringiram muito o número de vagas. Para a região dos vales, que é nós e a Univates, é somente 77 vagas para todos esses cursos. Biologia é três vagas. Então, uma universidade que já não tem o curso em andamento, e possa pegar essas três vagas e colocar nas turmas que já estão andando, não vão ofertar. Não vão ofertar. Então, a ideia é muito boa, mas eu acredito que o programa pode estar morrendo, ou nascer morto, pelo momento em que ele foi lançado. Estamos discutindo muito com o governo de Estado para fazer isso, para tentar postergar para um outro momento, mas me parece que não tem como, já está no orçamento. Se não sair agora, não vai acontecer. É uma pena muito grande, estamos fazendo todos os esforços. A Universidade de Santa Cruz do Sul e a Universidade de Passo Fundo são as duas instituições do Comung que ainda mantêm todas as licenciaturas presenciais, porque o programa é somente para o presencial. Então, para nós, de uma certa forma, é mais fácil fazer essas adequações. Mas é uma pena, é uma pena, porque realmente nós temos 14 instituições no Estado, serão mil bolsas. Eu não sei se vamos conseguir atingir 200. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho dos dias, que entre os dias 14 e 16 de agosto, a Unisc recebeu a comissão de avaliação para recredenciamento do MEC. E aí é uma ótima notícia, porque a Universidade recebeu conceito em 48 indicadores avaliados pela comissão. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, porque ela coloca a Unisc em evidência, como referência em qualidade de ensino, ensino superior. É um grande feito, né, professor? É um grande feito. Como eu já disse no início da entrevista, nós continuamos com a nota 5, que era esperado pela nossa qualidade, mas em 48 critérios de avaliação, em cinco grandes eixos de atuação. Ter a nota máxima, 5, em todos os critérios impressiona. Só para terem uma ideia, esses critérios são, além da excelência acadêmica, professores, estruturas, instalações, o ambiente. Eles conversam com os alunos também, para ver a satisfação que os alunos têm em relação à instituição. Conversam com professores para ver o quanto a gestão está alinhada, o quanto os professores entendem as políticas e a cultura da organização. Falam com a gestão superior, a forma que tudo está alinhado, se há um planejamento de médio e longo prazo, planejamento financeiro. Enfim, são 48 indicadores. E obter a nota máxima em 48 nos deixou muito surpresos, de verdade. Mas é um trabalho que eu tenho agradecido desde o momento que vem a nota, para todas as pessoas que trabalham na Unisc. Lembrando que essa avaliação ocorre a cada 10 anos. Portanto, essa que nós tivemos agora, ela faz referência aos 10 anos anteriores. Não é algo de 2022 ou 2023. Não é a gestão Rafael e André. É um trabalho dos últimos 10 anos. Então, realmente, estamos muito felizes. Isso reforça o que todos falam na universidade, que nós temos a qualidade em primeiro lugar, não só em discurso, como também na prática. Então, estamos muito felizes. E reforço o agradecimento a toda a comunidade acadêmica. Professor, retomando um pouco do assunto anterior, porém, agora, FIES. De acordo com o Ministério da Educação, uma das possibilidades para 2024 é o aumento do ritmo de concessão do FIES. Mas em um novo modelo. Como o senhor vê essa situação? Perfeito. Também pelo Comung, do Consórcio das Universidades Comunitárias, nós estamos indo muito à Brasília. Nós já tivemos três reuniões ao longo do ano com o ministro Camilo Santana, o ministro da Educação. Lá em abril, ele criou um grupo de trabalho e deu 90 dias para esse grupo de trabalho editar um novo FIES. Porque não havia um entendimento. Um programa que teve um sucesso tão grande de 2010 a 2014, hoje tem uma queda gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, na Unisc, nós tínhamos 52% dos nossos alunos tinham FIES em 2014. Hoje é menos de 5. Não faz mais sentido. E poucas universidades, e esse é o impasse, poucas universidades continuam ofertando FIES. Por quê? Uma das grandes alterações que houve, além de reduzir o número de vagas, as universidades passaram a ser codevedoras, responsáveis pela inadimplência. O programa, até 2014, tinha uma inadimplência acima de 50%. A ideia do programa é muito boa. Nos primeiros anos, o governo federal colocava dinheiro, as pessoas pagavam a metade da mensalidade, ou não pagavam nada, e depois de formado começavam a pagar, já empregados, possivelmente. Só que a forma de fazer a cobrança, não houve controle. Os contratos eram realizados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Federal. Até hoje tem alunos já formados que vêm aqui na universidade querer pagar, mas os contratos não são conosco. Os contratos são com as instituições. O governo, para resolver isso, colocou as universidades como codevedoras. Aí piorou a situação, porque a grande maioria, no comum que só tem três que ainda oferta, nós somos uma delas, a grande maioria desistiram, por um motivo muito simples. Se um aluno fica inadimplente e não quer pagar, nós não temos como cobrar. Porque o contrato está ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Federal. O contrato não é na Unisc. Nós não temos fiador, não há instrumento legal nenhum para cobrança. Bom, o FIES foi todo reeditado e tem um item, que é o impasse, que o governo federal ainda não resolveu, que é manter as universidades codevedoras. E aí nós deixamos muito claro para o ministro que, se assim for lançado, é outro programa que vai nascer morto. Porque as universidades não vão aderir, porque não tem como fazer uma cobrança efetiva, considerando uma inadimplência de 50%. Então, não tem nada, não sabem quando vão resolver, mas por início de 2024 ainda não vai ter o FIES. Bom, ao longo do ano, a CAPES também divulgou o quantitativo de bolsas, de mestrado, os programas de mestrado e doutorado, para esses programas de pós-graduação, enfim, e a UNISC teve uma ampliação, passou de 58 para 266 bolsas. O quão significativo é isso? Nós estamos, neste momento, no processo de seleção de todos os programas de Estrito Sense, mestrado e doutorado, mas a procura está muito maior em relação aos anos anteriores. Então, possivelmente, a matrícula vai ser bem mais, com um número mais volumoso do que nós tínhamos. Não há dúvida nenhuma, não só no Estrito Sense, mestrado e doutorado, como na graduação, as pessoas precisam de algum incentivo, algum programa de acesso à universidade. Não conseguem, não cabem no bolso. Então, essas bolsas são fundamentais para qualificar cada vez mais a pesquisa no Brasil, porque, fundamentalmente, Estrito Sense é qualificar a pesquisa e vai dar resultado positivo, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Professor, então, por fim, uma mensagem para 2024. Perfeito. Tivemos um ano difícil, como eu disse, mas é importante ter a esperança e eu tenho a convicção que 2024 para a Universidade de Santa Cruz do Sul vai ser um excelente ano. E por que isso? As matrículas da graduação já estão mostrando um crescimento. Nós fizemos uma previsão no orçamento de um crescimento de 5% a 10%. 5% nós vamos atingir e deve ser comemorado, porque desde 2015, não a Unesc, mas o Brasil inteiro, o ensino superior, a matrícula no ensino superior vem caindo, caindo, caindo. Então, crescer 5% é um número muito importante. E todas as estratégias que nós criamos, além da graduação, principalmente na área de serviço, vem dando um resultado muito forte. A nossa previsão orçamentária para o ano que vem é ter um resultado positivo, como nós tivemos em 2015. Então, nós vamos voltar a crescer para ter a capacidade de investimento necessária para conseguir manter o nosso projeto de educação, de pesquisa, de ensino, de inovação e também na saúde, que a nossa mantenedora tem uma ala da saúde muito importante. Então, tenho muita convicção que nós teremos um belíssimo ano em 2024. Maravilha. Que assim seja. Muito obrigado. Um feliz Natal. Nós que agradecemos. Um grande ano novo. Para todos nós. Obrigado. Feliz Natal e o próximo ano novo. Um grande ano.